Música Senhoras e senhores, boa noite. Esta sessão solene foi especialmente convocada para a outorga da medalha mérito educacional professor Everardo Miranda Passos ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida de São José dos Campos em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos durante esses 50 anos de sua existência. Passaremos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite e para presidi-la convidamos sua excelência o vereador Roberto do Elevem que também é o autor da propositura que concede a honraria. Música Em nome do Senhor Presidente, convidamos para tomar posse o assento da mesa representando o excelentíssimo Senhor Prefeito, a Senhora Surcilei Silva de Siqueira Lima. Ela é chefe de divisão do ensino fundamental da Secretaria de Educação de São José. Representando o deputado estadual Hélio Nishimoto, convidamos para compor também a mesa o Senhor Jorge Zenha. Música Convidamos agora a Senhora Vereadora Juliana Fraga. Música As coordenadoras pedagógicas do Colégio Nossa Senhora Aparecida, a Senhora Ana Maria de Oliveira Borges. Música A Senhora Olga Hatsui Calvazaki Campos. Música A orientadora educacional do colégio, a Senhora Esther Tavares. Música A advogada doutora Rosilene Aparecida Bueno Paião. Música Convidamos também o professor José Moraes Barbosa. Música Agradecemos a presença das irmãs Jesumina Borges de Toledo, a irmã Maria de Lourdes Mendes Álvares e a Josefa Maria de Jesus Neta, que vieram do Rio de Janeiro, que vieram do Rio de Janeiro, representando a Madre Mônica Maria de Souza. Música Queremos registrar também a presença da Senhora Ivete Silva Batista, que é do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade. Música Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, decraremos aberto a presente sessão. Convidamos a aluna Ana Beatriz Bueno Paião para acompanhar a diretora, irmã Zenilda Novaes Lima, e a cofundadora do colégio, a irmã Maria da Conceição Pereira, ao plenário. Música 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 Convidamos agora todos os presentes para a execução do hino nacional. Música 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 Convidamos agora o vereador Roberto do Elevem para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É uma honra para mim, como vereador dessa cidade, prestar essa homenagem ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, que agora, nesse mês, no dia 19, vai fazer 50 anos de fundação em nossa cidade. Queria uma salva de palmas ao Colégio Franciscano. A qual eu tive o prazer de estar lá fazendo uma visita, uma estrutura muito boa, os professores, fui bem recebido lá naquele colégio maravilhoso. É uma data muito especial, quando se comemoramos 50 anos. Então, é borda de ouro, não é, gente? Uma coisa muito incrível. E o colégio que começou... Meu óculos, desculpa, o óculos não está enxergando de perto nem de longe. Que começou com a iniciativa do Padre Fortunato, e contou também, né, com a ajuda das irmãs franciscanas, do Sagrado Coração de Jesus. E, desde a sua fundação, o desejo desses seres humanos, de bom coração, era cuidar de crianças e idosos. O projeto cresceu. E, para aperfeiçoar a formação das crianças da creche, o Padre Fortunato criou uma escola, junto à Igreja de Santo Antônio. E as irmãs franciscanas ampliaram esse projeto. Fundaram, assim, o ginásio Nossa Senhora Aparecida. Que bonito, né? Muito gratificante estar aqui fazendo essa homenagem, com essas palavras aqui. Eu estou até emocionado, se me desculpem. Muitas crianças, muitas pessoas. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa obra, que hoje cuida tão bem de idosos no Asilo Santo Antônio, e de crianças que frequentam a creche patronal Nossa Senhora Aparecida, e dos alunos do colégio Nossa Senhora Aparecida. Parabéns, também, à diretora, a qual eu tive o prazer de conhecer, no dia que eu fui fazer essa visita, a irmã Zenilda Novais de Lima, que está à frente dessa bonita missão, né? Uma missão muito bonita. Em nome dela, da senhora Danilda, cumprimentar todos os funcionários, pais, alunos, professores, nessa sessão solene. Que o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida continue por muitos anos fazendo histórias e prestando esse belíssimo trabalho na nossa belíssima cidade de São José dos Campos. Parabéns a todos vocês. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o professor José Moraes Barbosa, representando todos os funcionários do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Boa noite. Pais, amigos, ex-alunos, alunos, funcionários, coordenação, direção. Colégio Nossa Senhora Aparecida está completando 50 anos de vida, 50 anos de resistência franciscana, 50 anos defendendo princípios que essa sociedade me parece ter esquecida. mas, o Colégio Nossa Senhora Aparecida, apesar de todas as adversidades e vicissitudes pelas quais passou no decorrer da sua existência, persistiu. E se o Colégio Nossa Senhora Aparecida está completando os 50 anos, é porque o Colégio Nossa Senhora Aparecida não abriu mão de alguns princípios que são fundamentais, fundamentais são as bases de sustentação dessa instituição. E quais são esses princípios? Solidariedade, fraternidade, amizade, compaixão pelo próximo, misericórdia. E, mais do que isso, o Colégio Nossa Senhora Aparecida tem como seu principal mentor Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um grande defensor do meio ambiente, da natureza. E, no decorrer das várias gerações que passaram pelo Colégio Nossa Senhora Aparecida, esses princípios foram difundidos. difundidos pela direção, difundidos pela coordenação, pelos seus professores, pelos seus funcionários. O Colégio Nossa Senhora Aparecida resistiu a tudo e a todos, passou por momentos complicados, difíceis, mas o que efetivamente manteve essa instituição foi justamente a sua obstinação pelo cumprimento pelo cumprimento desses princípios que são fundamentais. Nós vivemos numa sociedade muito difícil, numa sociedade onde tem prevalecido o individualismo, onde tem prevalecido o consumismo, onde tem prevalecido o utilitarismo, onde tem prevalecido o materialismo exacerbado. mas o Colégio Nossa Senhora Aparecida não se deixou envolver por esse modelo de globalização que globalizou a discórdia, que globalizou o desemprego, que globalizou a injustiça, que globalizou a desigualdade social. O Colégio Nossa Senhora Aparecida sempre resistiu, felizmente, tendo como referência Francisco de Assis, porque Francisco de Assis tinha um comprometimento com a humanidade, tinha um comprometimento com o meio ambiente, o comprometimento absolutamente voltado para a defesa da vida, no seu sentido mais pleno e absoluto. Francisco de Assis sempre foi um resistente e a sua energia foi transmitida para essa instituição. Essa é a marca registrada do Colégio Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho absoluta convicção que o Colégio Nossa Senhora Aparecida faz um contraponto a esse modelo de globalização que é desumano. Francisco de Assis primava pela vida, no seu sentido mais pleno. Há certos episódios de Francisco de Assis que são fenomenais, são fantásticos. Diziam alguns que Francisco de Assis, ao caminhar por sobre as pedras, ele assim o fazia com muito cuidado, com muito carinho, porque para Francisco de Assis todos os elementos da natureza e da vida eram e continuam sendo seus irmãos. E é assim que nós devemos nos tratar como irmãos numa sociedade difícil como essa. Então eu quero concluir aqui a minha fala parabenizando os pais, parabenizando os funcionários, parabenizando os professores, a coordenação, a direção, as diretoras que fundaram essa instituição. Eu tenho aqui ao meu lado a irmã Conceição. Uma salva de palmas para a irmã Conceição, grande companheira e grande amiga, sempre. mora do meu lado esquerdo, irmã Conceição, sempre. A senhora sempre morou e continuará morando. Uma grande figura. Então eu quero dizer a vocês que é com grande felicidade que eu estou aqui hoje discursando para ressaltar as qualidades do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Um grande filósofo, Gaston Bachelard, dizia o seguinte, eu sonho o mundo, logo existo tal como eu sonho. O Colégio Nossa Senhora Aparecida sonha o mundo pelo viés da fraternidade, da solidariedade, da justiça social, da amizade, da compaixão humana. Por isso ele sobrevive. Essas são as grandes bases, são os grandes pilares de sustentação dessa instituição. Então eu quero encerrar a minha fala com um poema, porque afinal de contas o Colégio Nossa Senhora Aparecida é a expressão da poesia, é poesia, pura, absoluta. Então eu quero homenagear o Colégio Nossa Senhora Aparecida, especialmente as irmãs que fundaram essa instituição, os professores, os funcionários, enfim, todos aqueles que se esforçaram por dar consistência a essa instituição com base nos princípios franciscanos. e como amanhã é o dia da poesia, dia 14 de março, então eu quero associar o útil ao agradável, uma vez que o Colégio é a própria poesia. E o poema diz o seguinte, o poema tem o seguinte título, A Poesia, para a poesia, Tocaste o meu semblante e mal eu soubera que tivera por um instante o regozijo da era multiplicar-se triunfante como se houvera na guerra a metamorfose do sangue fecundando luz em quimera. Porque assim que zera tua alma arfante despir-se do que era antes transformando o grão de terra em 400 mil primaveras. Salve o Colégio Nossa Senhora Aparecida, vida longa ao Colégio Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, parabéns, Colégio Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. Convidamos agora para se pronunciar a jovem Camila Beatriz Bueno Paião representando todos os alunos da escola. Boa noite, senhoras e senhores. Com muita honra e alegria, neste momento festivo de celebração do Jubileu de Ouro do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, farei a homenagem em nome de todos os alunos que hoje ou um dia passaram pelos bancos escolares de nosso querido colégio. Ao fazer um mergulho no passado, relembro de meu primeiro dia de aula. Para mim, descer do colo seguro de minha mãe e caminhar com meus próprios pés para um lugar novo e desconhecido foi um grande desafio. Porém, no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, encontrei logo na entrada a imagem acolhedora de Nossa Senhora Aparecida, de mãos postas, rezando por nós e por nossa proteção. Superadas as expectativas dos primeiros minutos, mais tranquila e mais segura, experimentei o carinho das professoras, a amizade dos funcionários, a presença amiga e fraterna das irmãs. No decorrer da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, durante as aulas, as festas, os passeios, as atividades escolares, pude sentir a presença da paz e bem. Hoje, não me esqueço de como iniciei frágil e pequenina na jornada, de como foi importante o acolhimento no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida e de como me transformei numa cidadã capaz de interferir na realidade e transformá-la. Aprendi a caminhar com os meus próprios pés, fortalecida intelectualmente e espiritualmente, aprendendo também a disseminar o lema franciscano da paz e bem. Ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, às irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e aos funcionários, nossa gratidão de alunos e o desejo de que todas as futuras gerações possam contar também com a excelência de ensino e acolhimento dessa escola tão especial. Obrigada. Neste instante, convidamos para se apresentar o grupo de dança Jubileu de Ouro, formado pelos alunos do Colégio. Obrigado. 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 E aí 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 Convidamos agora Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Geraldo Fiuza Representando os pais dos alunos dessa conceituada instituição de ensino E aí 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 Antes de mais nada quero saudar todos os presentes em especial as autoridades desta casa que hoje nos acolhe representantes da sociedade como um todo, e na pessoa da nossa querida irmã Zenilda, diretora, toda a família do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, compostas de irmãs, professores, funcionários, pais e alunos, boa noite, paz e bem. Quando recebi, através da minha esposa Laura, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, o convite da irmã Zenilda para falar em nome de todos os pais do colégio, confesso que fui tomado de uma mistura de sentimentos, entre eles uma profunda sensação de indignidade, uma vez que, numa história tão longa e tão bonita, que é uma caminhada de 50 anos, só faço parte dela há apenas dois anos, mesmo tempo no qual moro nesta cidade linda de São José dos Campos. Tantos outros pais, com muito mais experiências e histórias vividas no colégio, poderiam estar aqui e falar com muito mais propriedade do que esse pobre novato que vos fala. Com pouco mais de 10 anos de casado e dois filhos, que são um presente de Deus para nós, o Arthur, de 9 anos, a Catarina, de 7 anos. Todavia, como dizer não a tão importante convite e tarefa? Como recusar uma oportunidade histórica de fazer parte deste momento, talvez único e irrepetível na vida de muitos de nós? Estaremos aqui depois dos próximos 50 anos desse colégio? Muitos de nós, certamente não. Então, respirando fundo e sendo animado a todo instante pela irmã Zenilda, assumi com temor e tremor essa nobre, porém exigente, tarefa. Como pai de dois filhos, alunos do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, posso dizer com grande alegria, satisfação e alívio. Não estou sozinho na difícil missão de educar e formar o caráter dos meus filhos. Diz um sábio sacerdote que tem a alegria de chamar de pai, Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, da qual faço parte, que ninguém é bom sozinho. Grande verdade essa máxima. Repitamos todos nós, ninguém é bom sozinho. No mundo que vivemos hoje, e a já difícil tarefa de educar, formar o caráter, fazer nossos filhos crescerem, nas virtudes e nos valores morais e éticos, se tornou quase impossível, a não ser com o auxílio de instituições como o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, instituição séria e comprometida com o ser humano desde a sua mais tenra infância, e que compartilham dos mesmos ideais de ética, verdade, cidadania, honestidade e solidariedade, respeito mútuo, companheirismo, partilha, fraternidade e tantos outros. Valores estes, e falo com pesar no coração, hoje estão em falta na nossa sociedade e seus diversos segmentos. A pior crise pela qual passamos em nossos dias não é a crise financeira ou da falta de água, mas sim uma crise moral, uma crise de valores, uma crise de humanidade. Bem disse o nosso querido Papa Francisco, falando ao Parlamento Europeu, o ser humano corre o risco de ser reduzido à mera engrenagem de um mecanismo que o trata como se fosse um bem de consumo a ser utilizado. Mas ele também nos encoraja dizendo ao lado da família, temos as instituições educativas, escolas e universidades. A educação não se pode limitar a fornecer um conjunto de conhecimentos técnicos, mas deve favorecer o processo mais complexo do crescimento da pessoa humana na sua totalidade. Os jovens de hoje pedem para ter uma formação adequada e completa, a fim de olharem o futuro com esperança e não com desilusão. Para encerrar, toma liberdade de dizer uma palavra aos pais, queridos companheiros de missão, tiradas do livro Educar pela Conquista e pela Fé, do professor Felipe Aquino. Lembre-se de que não é com o que você dá ao seu filho que vai conquistá-lo. É com o que você é para ele e diante dele. Que isso vai ocorrer. Antes de mais nada, ele vai ter de experimentar que você o ama de verdade, que você está do lado dele sempre que ele necessitar. que você o ama de verdade. E ele nota que você gasta tempo com ele, que ele é o mais importante que o seu jornal, o passeio, o filme ou o programa com os amigos, entre outros. Ele precisa perceber que é a primeira prioridade da sua vida. Como é bela aquela frase do Pequeno Príncipe, que diz assim, foi o tempo que gastaste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Você vai conquistar o seu filho confiando nele, elogiando-o muito mais do que o censurando, enaltecendo seus valores e jamais o afundando com críticas azedas. Você vai conquistá-lo propiciando-lhe um ambiente de paz e concórdia em casa, onde não haja brigas ou discussões diante dele. Lembre-se de que os defeitos dos pais serão os defeitos dos filhos. A educação saudável dele depende muito do bom relacionamento dos pais. O amor e o carinho recíproco dos esposos é a base da educação dos filhos. A harmonia conjugal atinge diretamente a criança, para o bem ou para o mal. Isso, por isso, antes de tudo, cuide do casamento. Todas essas atitudes, e muito mais, fazem com que você conquiste os filhos e assim possa educá-los como deseja, dentro dos seus padrões e valores, sem angústia. O resto vem por acréscimo, e não se esqueça da formação religiosa deles, porque sem religião não é possível educar bem. Seu filho é filho de Deus antes de ser seu. Ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, em nome de todos os pais, parabéns pelo jubileu de 50 anos. E obrigado por fazerem do ambiente escolar uma extensão de nossas casas e de nossas famílias. Obrigado por dividirem conosco a responsabilidade e o desafio de formar nossos filhos e filhas, homens e mulheres novos, para um mundo novo. Obrigado, irmã Zenilda, pelo convite, pela confiança, a todos os presentes e famílias aqui representadas, em especial ao ilustríssimo senhor vereador, pela iniciativa dessa homenagem e audiência pública. Boa noite a todos. Paz e bem. Convidamos agora, para se pronunciar, a vereadora Juliana Fraga. O Colégio Nossa Senhora sempre nos emocionando. É complicado, hein, gente? Boa noite a todos. Eu quero primeiro parabenizar o vereador Eleven, Roberto de Eleven, por essa iniciativa, por essa propositura, pelo jubileu de 50 anos do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Segundo, eu quero parabenizar o colégio, e quando eu falei de emocionar, é porque 11 anos da minha vida eu estive lá. Então, do infantil à oitava série. Então, eu sou uma ex-aluna do Colégio Nossa Senhora Aparecida, com muito orgulho. E eu tenho grandes lembranças. Grandes lembranças. São 11 anos, não são 11 dias, então, lembranças dos professores, como o Moraes aqui, que foi meu professor. Lembrança da irmã Conceição, que eu fiquei muito feliz em revê-la. Lembrança dos funcionários. Amigos que eu tenho até hoje, que são da época do colégio. Lembrança das aulas, das excursões, da gincana franciscana. São tantas lembranças, mas uma lembrança também bem peculiar. E ex-aluno, quem foi ex-aluno da minha época, ou até um pouquinho antes, do pão com molho da cantina. Nossa, esse pão com molho não tem um ex-aluno que não lembre. Então, eu não podia deixar de vir essa noite para parabenizar o colégio e aproveitar a oportunidade de dizer muito obrigada. Muito obrigada a todos que fizeram a história e que continuam fazendo a história desse maravilhoso colégio. Obrigada. Neste instante, convidamos também para se pronunciar o senhor Jorge Zembra, representando o deputado estadual, Hélio Nishimoto. Boa noite a todos. É uma honra estar representando hoje o deputado estadual Hélio Nishimoto, que infelizmente não pôde estar presente devido a compromissos ainda na nossa Assembleia Legislativa. Gostaria de cumprimentar a presença de todos em nome do presidente aqui da mesa, ao vereador Roberto do Eleve, e cumprimentar principalmente a duas grandes frentes que eu acho importante nós falarmos, que o colégio Nossa Senhora e qualquer outra instituição de ensino não é só feita de paredes, tijolos. Eu que sou ex-aluno, sempre cumprimentei e reverencio a todos os funcionários, desde o senhor que está lá na portaria para nós, aos nossos mestres, professores e professoras. E nada mais certo do que hoje é que nós estamos comemorando este mês, o Dia Internacional da Mulher, ver as irmãs sentadas aqui na frente do plenário da Câmara. E fico mais feliz ainda de estar na Câmara e ver ela lotada de crianças brincando e correndo aqui dentro. Uma homenagem nada mais justa do que nós vermos a Câmara, que é a representação popular, hoje lotada de crianças, que são nossa esperança de futuro e nossa esperança de valores. Nós que estamos cercados de notícias ruins todos os dias que nós vemos no jornal, fico mais contente ao estar numa sexta-feira à noite, depois de ver todos os jornais com notícias negativas, estar comemorando 50 anos de serviços prestados aos nossos filhos, aos nossos jovens, que hoje estão aí, como a própria vereadora, assumindo cargos de liderança aqui no município. Quero parabenizar, então, o Colégio Nossa Senhora e sei que o Colégio Nossa Senhora está pronto para atender o nosso presente e está pronto para abraçar o futuro dos nossos alunos e dos nossos filhos. Parabéns. É com grande prazer que neste instante faremos a entrega da medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida de São José dos Campos. Pedimos ao vereador Roberto Deleven, autor dessa propositura, que se dirija à frente da mesa, diretora. O vereador fará a entrega dessa láurea, né? E, para isso, pedimos também que as senhoras, a irmã Zenilda Novaz Lima e a irmã Maria da Conceição Pereira postem-se à frente da mesa para que, em nome do Colégio Nossa Senhora Aparecida, recebam essa justa homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças ruas asfaltadas, todas muito iluminadas, como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, paraíba, mantequeira, criou asas pra voar. Pedimos que as irmãs permaneçam, por favor, em frente à mesa. As irmãs. E que o senhor Cícero e a senhora Roselene subam até este palco para que, representando os funcionários do colégio, faça a entrega de flores à irmã Zenilda e à irmã Maria da Conceição. e que o senhor Cícero Aplausos Convidamos agora o aluno João Eduardo Bueno Paião para entregar o botão de rosas às irmãs franciscanas Aplausos Aplausos Neste instante, em nome do colégio, a irmã Zenilda Novas Lima prestará uma homenagem aos funcionários mais antigos. Convidamos para que subam ao palco para receberem uma placa de homenagem aos funcionários Cícero Manuel da Silva, com 14 anos de serviços prestados. Aplausos Convidamos também a senhora Roselene Aparecida Bueno Paião, com 27 anos de serviços prestados. Convidamos a senhora Gil Semara de Oliveira, também com 27 anos de serviços prestados. Convidamos agora a senhora Adriana Anacleto Silva, com 26 anos de serviços prestados. Aplausos Aplausos Senhora Josélia Aparecida Magnotti, também com 26 anos de serviço. prestados. Com 24 anos de serviços prestados da instituição de ensino, convidamos o senhor José Moraes Barbosa. Convidamos agora a senhora Ione e Vicente da Costa, com 16 anos de serviços prestados. E para concluir, convidamos o senhor José Gomes de Moura, com 12 anos de serviços prestados. Queremos convidar agora todos os homenageados para uma foto, os funcionários mais antigos, por favor, que subam aqui até o palco. Os mais antigos de casa, de trabalho, de bons serviços prestados. Obrigado. 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 Assistiremos agora a um vídeo que conta um pouco da história deste colégio. O amor atravessa os tempos e constrói história. O colégio Nossa Senhora Aparecida nasceu de um coração apaixonado pelo sagrado coração de Jesus e voltado para os pequeninos de seu reino. Irmã Maria Rogéria, irmã Maria Rogéria, uma irmã pioneira e empreendedora que via além do seu tempo. Era superior à da creche patronato. Também ela sentiu a necessidade de ampliar os estudos das 60 internas e pensou em instalar o curso ginasial. Era o início de 1965. Junto com a irmã de Sidéria, foi até a diocese de Taubaté, onde ficava a Inspetoria Seccional do Ensino Federal, pedir informações para devidas instalações do ginásio. No dia 6 de março pela manhã, estava presente o Inspetor Federal Sr. Valdemar Ramos, que era de São José dos Campos. Ciente do desejo das irmãs, prometeu procurá-las e no dia 6 de março pela manhã, visitou a creche. Conheceu as irmãs, viu as dependências e achou que havia condições para as instalações imediatas do referido curso. Cônigo Fortunato teve uma grande participação, deixando os seus bens do asilo e a casa da residência do Cônigo, que fora construído por ele para ser um grupo escolar. Devido às dificuldades para manter essa obra, Cônigo Fortunato alugou-se ao Estado, que nele instalou o grupo escolar Flávio Burling. Desde que os bens deixados pelo Cônigo Fortunato passaram a pertencer à congregação, as irmãs queriam reformar o prédio ao Estado, pois os aluguéis estavam sempre atrasados e o funcionamento de um grupo do Estado não estava nos planos das irmãs. Assim, Madre Rogéria foi a Taubaté pedir ao Sr. Bispo, Dom Francisco Borja do Amaral, um cartão de apresentação ao Sr. Secretário de Educação, a quem ela ia solicitar a liberação do prédio em questão, a fim de nele instalar o ginásio. O Sr. Bispo anuiu e incentivou Madre Rogéria a começar logo o ginásio, na creche mesmo. No dia 11, irmã Rogéria e irmã Decidéria foram a Dom Gabriel Couto, Bispo Auxiliar de Taubaté, residente em São José dos Campos, comunicar à fundação do ginásio e convidá-lo para a data marcada celebrar a Missa de Ação de Graças. Em 19 de março de 1965, Festa de São José foi assinada na Inspectoria Seccional de Taubaté a Carta de Autorização para o Funcionamento do Ginásio. Nas salas disponíveis da creche, onde já funcionava o curso primário com o nome de Ana Margarida Pontes. Essa é a data da fundação do ginásio Nossa Senhora Aparecida. No dia 30, foi dada a aula inaugural pelo professor França Bueno. A sessão foi aberta pelo professor Valdemar Ramos, que passou a presidência ao representante do Sr. Bispo, Padre Álvaro Ruiz. Houve discursos e pela congregação falou a irmã Decidéria que comparou a creche a uma sementinha lançada por cônigo João Marcondes Guimarães. Vem se desenvolvendo graças à liberdade do povo esta sementinha. Naturalmente, todas as obras trazem suas dificuldades e são alicerçadas por horas de lutas e sofrimento. Muitas irmãs deixaram também sua marca de dedicação e amor à educação que transforma e constrói uma nova sociedade. Hoje, com a graça de Deus, irmã Zenilda Novaes Lima, como diretora do colégio Nossa Senhora Aparecida, vem continuando essa história com seu conhecimento, a experiência pedagógica e muito mais com sua entrega total de coração generoso, apaixonado pela causa do reino. Os desafios da educação são diferentes, porém, nós contamos com pessoas comprometidas que compõem os diversos setores da escola e em comunhão todos se congregam com uma única missão. Levar o amor do coração de Jesus através de uma educação de qualidade, integrada, formada por alunos conscientes, cristãos, agentes de mudança neste mundo que clamam por justiça e paz. C.F.N.SA Eu ganho na escola porque eu gosto de estudar. C.F.N.SA Eu ganho na escola porque eu gosto de estudar. Aêêêê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, depois desse vídeo super emocionante, uma história muito bonita, convidamos para se pronunciar a irmã Zenilda Novaes Lima. Boa noite, paz e bem. Amém. O amor atravessa os tempos e constrói a história. Na vida, poucas vezes temos a oportunidade de celebrar o sucesso de um projeto coletivo em plodo bem comum. Assim, temos muito a comemorar neste 50 anos de existência do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Pois este momento representa o sucesso do esforço coletivo das irmãs Franciscano do Sagrado Coração de Jesus, dos funcionários, alunos, familiares e benfeitores, que por aqui passaram e deixaram sua marca, cuidando da sementinha lançada por Madre Rogéria, em 19 de março de 1965, buscando assegurar os princípios cristãos, tranquilidade, segurança, conhecimento e qualidade de vida. No colégio, no decorrer dos anos, o sucesso foi construído com muito carinho e dedicação, priorizando sempre a participação de todos. Quando a escola foi criada, há 50 anos, a realidade era bem diferente. Segundo as palavras de Madre Rogéria, o início foi marcado por lutas e sofrimentos. Vejamos o que a nossa querida fundadora relatou sobre o colégio. O colégio foi fundado a conselho do senhor bispo Dom Francisco, com a intenção de completar a educação das meninas internas. Cresce e patronato Nossa Senhora Aparecida. Carta de Madre Rogéria à irmã Maria Isabel, em 24 de agosto de 1967. Com esforço foram construídas novas instalações e os cursos foram sendo modificados conforme a realidade e necessidade da sociedade da época. Na jornada iniciada, em 19 de março de 1965, muitas irmãs deixaram aqui sua marca de amor e dedicação. Irmã Neive da Costa Cardoso, irmã Célia Celina Álvares da Silva, irmã Cândida Maria de Jesus Modesto, e a irmã empreendedora e amante de São José dos Campos, irmã Maria da Conceição Pereira. Não podemos deixar de reconhecer, nessa história de amor pela educação, o trabalho dos nossos funcionários, do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Sim, porque eles são e estão na execução diária das atividades definidas, dos projetos, do atendimento ao aluno, dos familiares e fornecedores. Peço aos nossos colaboradores que fiquem em pé. O saúdo com reconhecimento e os aplausos de todos os presentes. Agradeço também aos alunos e familiares presentes pelo carinho e pela participação no evento. Agradeço ainda às autoridades presentes e em especial ao ilustríssimo senhor vereador José Roberto de Castro Moraes. Com certeza, a história da escola nesses 50 anos foi marcada por desafios, realizações e muita alegria ao acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. Hoje, o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida tornou-se uma instituição sólida e respeitada por toda a comunidade joseense. Formou, em cinco décadas, mais de 20 mil alunos, membros da sociedade, divulgadores do lema franciscano da paz e do bem. A todos os presentes, quero, em nome das irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, agradecer o acolhimento e o carinho. A vocês, a nossa gratidão. Obrigado, paz e bem. Aplausos. 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 Vereador Roberto do Eleve agora fará as considerações finais. Bom, gente, são muitas emoções, como diz o Roberto Carlos, mas para mim foi um prazer participar dessa vitória dos 50 anos do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Agradecer aqui a Irmães Unidas por esse belíssimo presente que eu vou receber no fundo do meu coração, jamais eu vou esquecer. E obrigado pela presença de todos nessa homenagem. Mais uma vez quero parabenizar professores, alunos, pais de professores. E a diretora, Irmães Unidas ali, uma simpatia de pessoa. Cheguei lá, quando me apresentaram a ela, eu fiquei encantado com ela. Andei lá, bastante naquele colégio imenso. E queria agradecer também a todos os colaboradores desse belíssimo trabalho, desse colégio franciscano Nossa Senhora Aparecida, da nossa querida São José dos Campos. Obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas para vocês. Gostaríamos de pedir a todos uma salva de palmas, novamente, à direção dessa concentrada instituição de ensino. Agradecemos a participação de todos. E em nome da direção do Colégio Nossa Senhora Aparecida, convidamos os presentes para uma recepção no hall de entrada desta casa. Onde seremos agraciados com a apresentação do coral dos alunos sobre a regência da professora Marlene Silva Batista. Informamos que no local reservado para a recepção, haverá também um livro de recordações. Então, é importante vocês deixarem ali registrado o mimo, o agradecimento e a participação de vocês nessa belíssima cerimônia. Então, ficam as mensagens lá para a direção do colégio. Agradecemos a presença de todos. Foi um prazer contar com vocês nesta noite. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa solenidade. Obrigado a todos e boa noite.